Música Conta roxos Conta roxos Não, não, não! Então vamos! Vamos! Oh! Tem que coar! Vamos! 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 Finalmente Bueno! Por alguna razón te embolsas más con el spin dash que con Esa coisa, habilidade rara de Sonic Seder. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 sí, etc. Vamos lá. 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 Así que...